Bora! Estamos aqui, galera, na nossa segunda rodada do PopoL dessa semana, Sackers contra Mia! O Sackers é legal ver, porque ele sempre traz as builds alternativas aí, ele joga com os BGs diferentes e tal, eu acho legal. Bora! Vamos ver aí. Vamos ver o que ele tem pra gente hoje, né? E o Mia, lembrando que ele é gringo, né? É. Mas brasileiro. Tem que jogar com a gente aqui. Aí o Sackers hoje, só porque eu falei, sabe que ele vai estar, né? Deck Metal. Porque você sabe que a função dos jogadores aqui é contrariar os narradores, não é? Tipo isso. Tap, land, boros, boros? Borosinho? Synthesizerzinho pro lado do Mia? Gostamos. Ai, ai. Aí, ó. O Sackers, esse pântano é muito feio, mano. Não, mas pântano pode usar, pô. É, pântano até pode. Tem um aqui em Brasília, ele só joga com as coisas pimp e tal. Aí ele usa ilha e pântano desse aí. Eu nunca sei quando é ilha e quando é pântano. Aí você troca esses terrenos, Foguete, o dia que você virar um terreno achando que é o outro. Nossa, é verdade. Eu já fiz isso, por isso que eu não uso mais. Eu também. Tá sério? Não, depois que eu tive que pagar a mana e deixar a mana errada. Olha só, o bicho é um brabo, hein? Uma mana, um barra, um. Paga três. Sacrifica outra criatura, compra uma carta e transforma ele. Quatro, quatro. Interessante. Interessante. Faz um Ornitóptero aí, sacrifica o Ornitóptero, bate quatro. Sim. O legal é que você transforma ele, né? Você não exila não, né? Não, transforma. É, pode bater, pode bater. E outra coisa, você sacrifica uma criatura e dá um draw. É. Então você meio que paga a criatura. Sim. Interessante. Eu não pergunto, eu não pergunto. Ele é trick de Mendeck no Boros? Eu conheço essa lista aí, hein? Ipê. Eu conheço essa lista, hein? Você não pediu direitos autorais? Eu conheço essa lista aí. Essa lista tá boa no momento, hein? Ah, tá explicado. Brindle Show, Tchê Ifugete, ó. Sacrifica o porquinho, põe um 4-4 e um 3-3. Aí é bom e dá um draw ainda. Só não põe o terreno, né? É, o terreno não... Será que eles esqueceram de colocar no deck? E agora o Mia resolveu mostrar a montanha, uma carta nova. Também terreno esquisito. É. Não é de Mendeck. Dois... Seeker. Maneiro. Um belo start do Boros. Uhum. Seeker dá muito valor, cara. Nossa senhora. Um backup de um Boltzinho ali. Apesar de que se o Seeker estiver removal, acho que é destroy, né? É, contra decks pretos do Seeker não adianta trigar, né? É. O Young Wolf. Pô, a maneira dessa interação até agora, né? Sim. Será que tem o que? O Murcham Beetle aí também? Deve ter, hein? E o Cachoro também? O Cachoro? Ou o Biogruff? O Biogruff? O Biogruff? A lista que eu fiz... Alguns. 5-0. Deu bom. Esse Electric de Mendeck tá muito bem posicionado, viu, gente? Acredite, não é frescura, não. Pega muitos players de surpresa esse Electric aí. Sim. Tem muito Kuldota jogando, Boros Bully, Fadas. Né? Então, nessas mirrors, assim, tipo, ele é bom contra Goblins Combo. Ele é bom contra muito deck. Meu Deus. O Battle's Creed tá voltando a ver jogo. É, os Boros Bully voltaram, sabe? Então, é muito bacana mesmo. Olha só. Isso é legal, ó. Mia deu uma boa telegrafada nessa play do Sackers, hein? Porque não bateu com o Seeker, né? Mas... O boi que entrou, Foguete, já foi embora. Ah, não deu nem pra ver a Token ali. Gosto de ver as Tokenzinhas. Sim. Eita. O meu amigo Matheus Maia, eu te mando no WhatsApp, cara. Saiu no Goldfish, pela primeira vez na história, Martins. Eita! Milagre! Milagre. Então, é o profissional, também, com sete troféus, né? Aí é fácil, aí. Ah, é fácil, sim. Depois, sete troféus, a Wizards olha pro Foguete e fala, não, tem que mostrar o menino. Tem fim, né, mano? Você é louco. Balce na montanha! Mandei, mano. Da bigode da lojinha com eletric é impagável? Hã? Da bigode? Da bigode, essa gíria é da onde? Essa gíria é no coração. Da bigode. Cara, é... Village Writes, quando saiu, essa carta ia jogar muito no Monoblan. Mas muito. Mas não jogou. Não jogou. Eita, é minha lista mesmo, a Brady de Mendex. Rapaz, pode usar mais de quatro Village Writes? Meu amigo, em 19 cartas a gente já fez os três. Você fez um Boni Picker ali, boladão. E ainda tem cinco cartas na mão, mantendo o Cardio de Vintage. Tá boa a play do Sekias, hein? Ixi, o Matheus... Ah, não, não é minha lista, não. Battle Screech, pô, aí não. Aí não, né? Aí não. Sentiu uma reprovação, hein? Cara, é que assim, eu não consigo jogar de Boros Bully, mano. Na minha mão isso não funciona. Meus oponentes sempre tem um Fumes, um eletric e o Rally. E eu nunca consigo matar ninguém no Rally. Faz tempo que eu não jogo de Bully tradicionalzão mesmo. Fez um porquitinho. O Matheus Baia. Se pá, ele até fez um quadrinho e pendurou na parede com o nome dele. É, gente, eu falei, ele me descobriu. Aí, ó, Catiouro, 3-3, pressão, Cardio de Vintage e... O Boni Picker não quer nem saber desses toques voadores, não. Então, é que ia ser... Bom, Martinez, uma coisa que pode ser interessante é que ele pode... Já que é o Boros Bully, ele pode ter... Prismatic, né? Então, seria muito importante, inclusive, se ele tivesse. Estourando a Clue. E ele voltou e ele resolveu fazer o Un-Earth no bicho que vira 4-4, Foguete. É. Ah, é mais porque o bicho da Draldo que vira 4-4, no caso, eu acho. É, apesar que o Sackers comprou 5 a mais já, e a board dele tá insana, né? Olha esses bichos, mano. 3-2, Buar, 3-3, 5-4. Agora, sabe o que é que falta pro Sackers, Foguete? Aquela carta que você falou que sempre leva? De main deck do nada? Ah lá. Dá 20 de dano, né? Não dá 21, ele vai a 1 de vida. Ali? Ali. Vai ficar 1 de vida, vai ter um Bolt, será? Ih! Meu Deus. Meu Deus. Isso comigo não funciona, gente. Agora dá o Bolt na cara. Eu quero ver. Apesar também que ele não morre na volta. Meu amigo, o que foi isso, hein, Martinez? Sinergia. O cara fez, ó, se liga, ele fez 1 Battle Squid, e 1 Bolt, e 1 Rally, 3 cartas. Ele deu 22, 23 de dano. Sabe o que é isso, Foguete? Sinergia. Dá as boas, né? Isso não é combo, não é combo? Não, esse foi sinergia. Esse não tem jeito de falar que é combo, não. Não? Mas não foi 3 cartas que ganhou o jogo? Mas é sinergia. Esse é sinergia, não vem, não. Depois não... Depois não me reclamem. Ah, depois... O dia que você fez lá no Rapaz, lá, que você matou o cara na 3, com o Seeker descartando a mão inteira, que lá foi sinergia. Agora matar na 3 é sinergia. Depende, se uma pessoa aleatória mata na 3 é sinergia, esse povo Martinez é combeiro safado. Eita! Isso tem a ver também. Ah, depende de quem tá jogando. Com certeza. Faz sentido, faz super sentido, pô. Ai, véi. Só a gente mesmo, galera. Galera, lembrando a todos aí, caso você esteja assistindo a gente ou aqui na live ou pelo no YouTube, dá o joinha, Foguete. A conta não tá fechando ainda não, hein? Tem muito mais espectador do que joinha. Exatamente. Olha, tá com preguiça, né? Tá com frio e não tá clicando ali no joinha. Cara, eu sei que os Seekers... Ah, melhor que os Seekers pode ter fumes aí, né? Talvez, melhor carta. Seekers volta pra esse jogo, não. Porque ele fez 3 Village Rides. Gerou uma board insana e morreu? E como que ele tem que ganhar isso aí? Né? Fumo. Fumo. Se ele fez tudo isso e não deu bom... Mano... E se fosse sem isso, então? Cara, a chance do Seekers nessa match aí é o fumo. Se não vier o fumes... Cara, essa carta nova de Nilka Pena, o Deita Corpo... Esse nome é muito engraçado. Deita Corpo. Meu Deus, cadê? É o bichinho Hachnos lá, de sacrifício. Ah, sim! Ah, o Deita Corpo. É muito engraçado o Deita Corpo. Eita... A gente não viu nem o Deita Corpo ainda, hein? É verdade. Será que alguém tem um Deita Corpo aí? Será que alguém tá deitando os outros aí? Eu falei que é eu nesse frio, né, mano? É. Ó, galera, se alguém tiver deitando aí o corpo dos outros, avisa pra nós aí. Exato. A gente quer ver essa brincadeira aí. Exato. Será que eles estão me ligando? Ai, tem umas cartas de Nilka Pena que é muito engraçado. Olha o nome dessa carta, mano. Ai, ai, velho. Funcionária pública. Essa é muito boa, velho, também. Mano, funcionária pública, velho. Dar bigode é pegar de surpresa. É meio que passar a perna. Como o Martinez diz, sai de Nomen? É. Não sei a origem. Mas não, mas Matheus Maia, da onde você é? De qual região? É, eu nunca ouvi. É. O... Não, quem deu bigode... Quem deu bigode foi eu, Matheus Maia. Tem dois Tiago Foguete, é isso? Tem, tem dois Tiago Foguete. Eu sou o Tiago Foguete e aqui também é o Tiago Foguete. Meu Deus, velho. É que é muito Tiago Foguete nessa live, hein? Ai, quer ver que tem Tiago Foguete duas vezes em todos os lugares. Você sabe, né? Nas duas telas, você fala? Nas duas telas. Fala, João Vitor. Muito boa noite, mano. Ai, velho. Nunca duvidei. Pior que é dois Tiago Foguete. É que o Foguete... É, Tiago Foguete no Multiverso da Loucura. Tipo isso. Tá vendo? Tem justificativa, gente. Ai, ai, mano. Mana Lutin. Por isso que eu não curto jogar com esse deck, cara. Não, mas não gosto. É muito estana. Mana Lutin. Ele equipou a quanto? Sete. Não. Cara, Mana Lutin é a pior play de todos os tempos. Boa, João Vitor falando. Ele chegou agora pra... Pra estigiar a narração. Interior do Rio, Matheus Maia. Nunca tinha visto, velho. Ô, estupenda de Brasília. Onde eu costumo jogar... Ultimamente? Em lugar nenhum. Mas todas as lojas de Brasília eu geralmente jogo aí, né? Na Inside, Fortaleza. Que são as duas que eu mais frequento. Inside e Fortaleza. Às vezes eu vou na Asgard daqui de Brasília. Ainda mais depois que eu fiz 3-1 com o deck do que tem em casa, Foguete. Ai, agora anima a jogar play. Não, anima. Dá bom, né? Não, é mentira. Aí você faz 3-1 aqui, anima, chega na lojinha e leva fundo. Ou não. Ou não, hein? É, o outro deck que eu quero testar é o Elphus no Pioneiro. Do Tivini. Trabenzinha. A questão que eu acho é que a mecânica de card advantage do Boris Bully, ela ficou ultrapassada. Você sentiu isso também? Sim. Eu acho que tá mais fraco. E tem a galera jogando com o Boris Bully com um synthesizer. Parece que não combina, sabe? Não, não gosto. Aí eu já vi no Royale um pouquinho. E já aconteceu no Royale da antissinergia se mostrar, entendeu? O cara faz o synthesizer e revela uma prismática. É muito ruim, né? Eita! Olha a borde do Sacker. O Sacker esquimuligou a 5, Foguete. E tá bem aí, né, até? Olha essa pressão aí. Segura, peão. Ai, ai. Tiago do Multiverso Foguete que tomou o remédio capilar e adquiriu miopia no processo. Vulgo Martinez. Eita! Eita! É que aqui, ô... Ô, Matheus. Aqui não tem essa de pouco orçamento, não, pô. Porque o orçamento é gigante, que deu pra contratar dois atores pra ser o foguete, pô. Que não é MCU, não, velho. Que não tem orçamento e contratou o Dr. Estranho pra ser ele mesmo. Ai, velho. É, o Cachoro foi pra lugar nenhum. O Nessim mandou, Brasília tem 3 lojas? Então, Nessim, Brasília tem 3 maiores, mas tem mais lojas, entendeu? Tem outras lojas despontando aí, mais longe da minha casa, né? Mas tem, tem mais lojas. Eita! É, tirou o Cachoro, mas a borde ainda vem grande. Ô, Séquias, tem um zoológico? É isso mesmo? Opa! Opa! Acabei que tô grandona, hein? Parruda, véia! A véia fez crossfit aí. Pelo... A véia fez um crossfit aí. Dois, trêszão, brabo! Achei engraçado subir Light of Hopes, mas... Também. Não entendi, não. Ganhar 4 de vida, talvez? É isso. Não. Encantamento? Que encantamento será que ele tá com medo? Não. Encantamento preto e verde? Não vejo. É. Nessa play. Também não, mas... Aê, Battle Screech, Battle Screech! Se fizer uma véia, é muito papagaio. Não. Ai, ai, ai... Ô, João Vitor, eu curti o deck do que tem lá em casa e peguei a lista emprestada. Ô, João Vitor! Pagou os royalties? Pagou na tua casa aí, pegou ou não, Tinez? Não, aqui em casa ele não vai pegar, não. Pagou. Pagou. Você não pegou o deck que tem aqui em casa, não. Não é? Eita! Tinezera, bravo. Tirando o urubu? Tirando o urubu. Quatro manas bonipique. Bom, hein? Tô! Ai, ai... O Nessim falou que lá em Salvador só tem uma pra jogar torneio. Bom, o Nessim que, inclusive, parceiro lá do Anderson, né, velho? Que também joga em Salvador. Acho legal isso aí, a galera se conhecendo e tendo essas interações, é bacana. É, o bicho tá pegando pro lado do nosso amigo Sackers aí, cara. Também acho. Será que é a mesma coisa do G1? O deck fez, fez e não fez nada? Tá aparecendo. Tá faltando... Ali falta rancor, Sackers. É. Sackers tem que ter mais ódio no coração. Você tem que ter rancor dos outros. Né? Esse deck tá muito pacífico, não tá, Fugete? Parece que tá muito bonzinho esse deck. É. Sackers. Mas fez isso que você falou mesmo. Fez, fez, fez e morreu. É. Precisa de ter rancor no coração, Sackers. E no deck. No coração não precisa, não. Nesse Biogrove, nesse porco. É. Nessa galerinha aí precisa. Sim. Cara, eu gosto muito do CRT de Scorpion. Mas muitas vezes eu sinto que ele fica lá e é... Vou fazer nada aqui, de boa. Não é? É que não tem nada pra sacrificar ele, né? Não sei se ele é tão maneiro assim. Mas é aquilo. Mesmo que sacrificar, sabe? Eu gosto muito dele. Eu cheguei a usar ele durante um tempo. Mas eu não sei se esses dois de vida... É interessante quando você tem um deck de bicho, sabe? O Matheus Maia mandou. Então ele foi aí e pegou outra coisa. Que isso a gente ainda tá em horário nobre. Não, Matheus Maia. Eu nem tenho coisa do gelo. Eu nem tenho coisa no gelo pra ele vir aqui pegar. Você não tem coisa? Não. Não tem coisa, não. É muito caro coisa. Pra eu ter. Mas... Você não nasceu com a coisa? Não. Aí é outra coisa. Não é a coisa coisa. Coisa coisada do Pioneer. É outra coisa isso aí. Não entendi. Susto. Achei que se não tivesse coisas. E aí foi de novo aí, ó. O Palace Sentinels 2-4. E a véia 2-3. Parando a borde dos Sackers. Me fez o monarca e falou. Tô nem aí. Só o monarca e vai. Dá uma remova aí e bate se quiser. Sou o rei. Enquanto isso, os passarens vão ali, ó. Nos cutuques. Matheus Maia, espera então. Que não tem ainda atrás do só do buraco. Não. Aí. Mas ó, Fugate. Buraco eu tenho. Eu tenho um buraco, hein. Um buraco você tem? Tenho, ó. Aqui é o meu buraco, ó. Aqui, ó. Viu? Não. Não tô mostrando o buraco não, mano. Só um. Peguei barato. Spicou. Aí não tem como ter mais buraco, Fugate. Só um. Ah, mas um buraco pelo menos você tem. Uhum. Tá bom. Ter um buraco é o suficiente, eu diria. Não. Tem que tutorar o buraco. Tem que buscar o buraco. Meu Deus. A live nem é Pioneer, nem é Pioneer. Pioneer não sai. Se o patrão estiver assistindo a gente, eu não sei se a gente faz live mais. E aí? Segundo dia seguido de cartilha. Ai, ai, galera. Aí o Sack fez um... Eclectic. Aí é aquilo. O Mia, né? Tá 10 de vida, Fugate. Hum. Mas... Os dois de dano que o Serrated Scorpion deu não é o suficiente pra matar, entendeu? É isso que eu acho ruim. Eu gosto desse tipo de carta com o Serrated Scorpion pra ser um complemento de Burnies, entendeu? O que não é a estratégia do deck. Não entendo o seu modo de pensar. Papagaio. Papagaio não, né? E o Bolt, né? Agora não é mais papagaio, né? Agora é um falcão. Tango. Fumo. Vai fumar? E aí? A cobra vai fumar? Se não for a GG, né? Quando eu tô pensando assim é porque perdeu. E aí? Também acho. Ixi. Xiii. E Mia vence a match aí com o Boros Bunny tradicional, hein, Fugate?